Olá pessoas, tudo bem com vocês? Calma, não se assustem, não fechem o vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Phil ou o Felipe Eu sou o namorado da Amor Vocês já devem ter me visto no Instagram, na fanpage do Facebook E claro, aqui nos comentários também, eu tô sempre por aqui Eu tô aqui hoje porque eu não sei se todo mundo ouviu o amor da doentinha Ela pegou uma gripe aí semana passada que tá bem forte E ela quase não tá conseguindo falar, ela tá sem voz E tá com uma asmazinha também, uma bronquite, tá bem difícil E aí eu decidi gravar esse vídeo no lugar dela Porque já tem um tempinho que o canal tá sem vídeo E a gente não pode deixar você sem vídeo E basicamente ela não sabe que eu tô gravando esse vídeo Ela tá dormindo aqui do lado Por isso eu vou falar só em Sussurro hoje E eu vou postar esse vídeo sem ela saber Eu vou só editar e postar Então agora, nesse momento, ela deve estar assistindo Deve estar meio chocada com o que tá acontecendo Porque realmente eu vou fazer tudo pra ela sem ela saber E eu espero que vocês gostem E que vocês não deem tantos dislikes Apesar de que eu sei que deve ter algum Porque é claro que eu não vou chegar aos pés dela Eu nunca fiz isso E eu, do nada, chego no canal dela e faço o que ela faz Então, vai ser difícil pra mim Mas, eu tô fazendo isso de coração Por ela, claro E pra vocês que são um público tão legal Que amam tanto ela Eu acho que ela merece Então, eu trouxe pra hoje Uns objetinhos que eu tenho aqui Eu vou fazer alguma parte falando mesmo E outra parte sem falar Só pra vocês ouvirem os barulhos E na parte que eu vou falar Eu vou tentar explicar mais ou menos o que são Eu não sei Eu não lembro se ela já usou algum desses Ou vai usar em algum outro vídeo pra frente Então, não liguem se repetir Mas é só porque é o que eu tinha na minha mochila Agora que eu acabei de ter essa ideia Sim, eu acabei de ter essa ideia Eu só liguei a câmera e tô gravando Esse microfone nem é o dela É o meu Porque eu não ia pedir pra ela Eu tô usando o meu equipamento todo Porque Pra ela não desconfiar Então, eu tô usando o meu mesmo Então, vamos lá Aqui eu tenho Essa caixinha Eu não lembro se ela já mostrou o que tem nela Ela faz uns barulhos bem legais Eu não tenho uma unha legal Igual ela Mas dá pra fazer com a ponta do dedo também Eu não sei se vocês fazem ideia do que tem aqui dentro dessa caixinha Mas logo, logo eu vou mostrar Ah, eu esqueci de uma coisa O meu microfone também é binaural Então, eu posso falar com vocês do lado de cá E do lado de cá também E eu acho que eu posso fazer uns barulhinhos Do lado de cá E do lado de cá também Eu tô fazendo tudo meio comum Só tá bem difícil É uma madeira bem bonita Tá dando pra ver Eu não sei se tá Eu vou chegar pertinho pra ver É uma madeira bem escura Bem bonita mesmo Eu gosto muito Tem esses detalhezinhos Em dourado Que o Momo gosta muito E eu também acho muito bonito Eu vou abrir Para ver o que tem dentro Aqui dentro tem uma coisa que eu acho bem legal Eu não sei se tá Eu não sei se tá dando pra ver Porque eu não encontrei a câmera direitinho Eu vou chegar mais pra cá Eu adoro essa textura daqui de dentro É uma... É um tipo de uma espuminha Eu gosto bastante O que tem aqui dentro É um dos meus objetos De trabalho É uma batuta De regência Vê se tá dando pra ver Aqui na minha camisa Ela tem essa pontinha Debaixo de madeira E ela é branca E vai afinando Parece uma varinha mágica Vamos fazer uns vertiços com ela Posso fazer Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Eu adoro Harry Potter também Momo adora E eu também adoro Ela falou que Só namora comigo por causa disso Deve ser mesmo Não sei Eu gosto bastante De Harry Potter Eu gosto muito Olha os outros três Eu gosto muito De Harry Potter Eu gosto muito De Harry Potter Eu gosto muito De Harry Potter E ela também Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa O nome é legal Gente, me fala se tá legal Pelo amor de Deus, eu não faço ideia de como é que tá isso Isso aqui eu uso pra regia orquestra Pra conduzir um grupo A gente vai, marca tempo Marca expressão, dinâmica e tudo Um dia eu vou gravar um vídeo só pra falar disso Eu ouço isso com alguma frequência Na minha vida de músico Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Com a mão direita Mão direita A gente usa a batuta Pra conduzir um grupo grande Pra eles não se perderem E pra gente conseguir dar o máximo de expressão Pra música ficar rica E eu acho que eu vou usar ela Pra testar uns objetos aqui com vocês Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Pra gente ver E um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Eu acho que eu vou tentar passar ela aqui no microfone Na espuminha do microfone Pra ver Eu tô tentando passar bem de leve Pra não assustar ninguém Pra vocês não morrerem de assusto Eu tenho mais umas coisas aqui Deixa eu pegar Eu adoro isso É uma bolsinha do meu fone de ouvido Eu gosto muito dela Por causa desse material Ela é Ela é de uma Parece um couro meio misturado com plástico Não sei direito Vamos ver se eu passar a batuta nela Como fica Eu acho que com a mão é mais legal Vamos ver o que mais eu tenho aqui Tem essa caixinha Que é transparente Que é a caixinha do meu microfone Vou chegar perto Ela é de plástico Um plástico mais duro do que os outros Eu já falei Eu não tenho unha Então vai tá com a ponta do dedo mesmo Eu vou tentar passar a batuta nela Pra ver o que que acontece Vou colocar aqui em cima Tá tendo pra ver Vou passar Tem um escrito aqui de som Que é a marca do meu gravador Deixa eu passar A C O O O de novo M Som Vamos de novo C O O de novo M Som Que é a mesma coisa que tem escrito aqui Na borrachinha Som 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 Eu acho que eu já tô fazendo propaganda demais né Melhor eu parar Tem uma coisa que eu sempre quis fazer Que eu já vi o meu amor fazer Que é o Bolinha 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 Eu sempre quis fazer isso em vídeo Tô realizando um sonho gente Bolinha 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 Ai né Kompatou Так Lay God Bolinha 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 Volinha Vamos escrever Vamos escrever a sí Amy M, O, M, O, Momo, acertei aqui, peraí, vamos lá, M, O, M, O, acerto, Momo, vamos de novo, M, O, M, O, acerto, Momo, molinha, bolinha, 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 mais bolinha na minha cabeça Bolinha, 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 todas as bolinhas Todas as bolinhas, 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 bolinhas O que mais que ela faz é estrelinha Estrelinha, estrelinha Estrelinha, estrelinha Uma estrelinha, duas estrelinhas Uma bolinha, duas bolinhas Três estrelinhas, quatro estrelinhas Três bolinhas, três bolinhas Gente, então Aconteceu uma coisa Que é o seguinte A bateria do microfone acabou Bem na hora que eu ia despedir de vocês E aí eu tive que gravar esse finalzinho agora Já no dia de eu editar Por isso que não tem imagem Porque a câmera também tá carregando Porque hoje a gente vai sair pra gravar outra coisa E de qualquer forma a mamãe tá aqui e ela não sabe Então eu tô editando escondido E vim gravar isso aqui escondido também Então eu só vou me despedir de vocês rapidinho Eu queria terminar com uma contagem Como eu fiz ontem Só pra ficar do jeitinho que ela costuma fazer Então vamos lá Dez, nove, 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 oito, 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 sete, 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 set Sete, seis, 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 cinco, 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 Dois. 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 Um. 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 E até logo. Boa noite.